Game of Thrones, Senhor dos Anéis. Só pela decoração já é possível imaginar que estamos num ambiente dique. Mas esse é um pouco diferente. É um pub voltado para o público nerd. Juliana vem sempre com os amigos. Bater um papo e, é claro, jogar. Tem uma gama gigante de jogos. Jogo de tabuleiro, jogo de cartas também, jogo de estratégia. Então, tipo assim, quando você vem num lugar especializado, quando tem muitos jogos disponíveis para você jogar, você conhece muita coisa legal. A pessoa pode trazer o jogo de casa e jogar aqui na loja, ou então escolher qualquer um dos mais de 50 jogos do acervo. Jogos aí do mundo inteiro. Alguns são mais conhecidos, como Imagem Ação, outros mais recentes, né? Complexos até. Esse daqui, baseado em Game of Thrones. E o mais novo, que acabou de chegar, é esse daqui, ó. Um jogo de tabuleiro, baseado em Breaking Bad. E a partir desses outros jogos, e trazendo outros de temáticas semelhantes ou de mundos diferentes, para que a pessoa possa aprender mais sobre esses jogos, ter uma gama maior de conhecimento sobre história, geografia, arte. E além de aprender e se divertir, né? Com o jogo de tabuleiro, fazer novas amizades. Andréa trouxe os amigos para jogar um jogo de estratégia, que ainda não é muito conhecido. Nesse especificamente aqui, nós somos famílias da época da Renascença, cada uma família desse período. E o objetivo é conseguir mais pontos de prestígio no tabuleiro, agradando o Papa e fazendo jornadas também para ganhar pontos de vitória. Complexo, né? É, bastante. Mas é muito legal, porque não tem sorte, é só a sua estratégia mesmo que ganha. Difícil, né? Os amigos dele também tiveram a mesma dificuldade em entender as regras. Aprende jogando. Ele explicou em ter meia hora, mas eu acho que só absorvi 10% do que ele explicou aqui. E para quem está muito afim de jogar, mas falta companhia, a tecnologia tem ajudado a diminuir a distância entre as pessoas. Nós podemos colocar a pessoa dentro do grupo do WhatsApp, a partir dele ele pode conhecer e fazer novos amigos, conhecer mais sobre o jogo, sobre as cartas, as regras. Achei esse lugar maravilhoso, por isso resolvi compartilhar aqui com vocês. Se tiver oportunidade, vá lá conhecer esse pub que vale a pena. E se gostou do vídeo, já deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo, valeu! E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos.